Você sabia que a todo momento acontecem coisas boas nas nossas vidas? Seja pelo simples fato de estarmos respirando, de termos um teto sobre nossas cabeças, de termos o que comer, entre tantas outras centenas de coisas boas. Mas por que às vezes nós desanimamos, ficamos baixo astral? Por que simplesmente não enxergamos o quanto somos abençoados? Mude a forma de olhar as coisas. Seja mais grato e logo você vai perceber uma grande mudança em sua percepção do seu dia a dia. Você vai passar a perceber a vida com mais ânimo e felicidade. Além, é claro, de começar a atrair milagres para você. Pois quando você está mudando o foco, está mudando também a sua energia. Que antes focava no negativo, passa a focar no positivo. Tem uma frase do Osho que eu gosto muito que diz assim Se você se tornar um pouco mais atento, você encontrará o amor, a luz, o riso por toda parte. Vamos trabalhar o nosso olhar para enxergar as coisas belas que nos cercam. Abrir o nosso permitir para que as coisas boas aconteçam em nossas vidas. Vamos fortalecer o nosso merecer, pois todos nós merecemos o que há de melhor. Vamos ampliar o nosso receber, pois são tantos os presentes que o universo tem para nós disponíveis, fáceis e que insistimos em não ver, não permitir, não merecer e não receber. Lembre-se sempre que cada momento é uma nova chance de fazer diferente, mudar hábitos, escolher novos caminhos, escolher ser feliz, ser livre e escolher ficar bem. Fundo de Inscreva-o